Os maiores sonhos quando era criança era ser igual a Xuxa. Por isso eu fiz questão de fazer essa versão infantil do The Noite, é o Leite Show. Tá funcionando o seu microfone? Alô, alô. Essa cozinha não é muito pequena pra você, não? Ah, é a que tem aqui. Igual eu, a brisa dele. Quantos anos você tem? Cinco. Cinco anos? Eu tenho cara de quanto? Seis. Seis anos? Legal, então vamos brindar. Vamos brindar. Não. Vocês estão casados há quanto tempo? Nenhum. Desculpa, confusão. Vocês namoram há quanto tempo? A nossa namora... Eu tenho cara de quantos anos? Uns 14, 30, não sei. Ou 14, ou 30, por aí. É. Entre 14 e 30. É. E eu notei também que você tá bem barbeada. Quem fez sua barba hoje? Eu não tenho barba, eu sou menina. Você sabe por que mulher não tem barba, né? Sim. Por quê? Porque o homem é diferente de mulher. Porque mulher faz a barba, ela raspa a barba. Toda a sua mãe, por exemplo. Você já viu ela de barba? Não, eu não faço barba. Mas devia fazer, porque se não, você vai ficar igual eu, tem que fazer. Danilo. O que é? Mulher não tem barba, Danilo. Você conhece um lugar chamado Portugal? É, eu acho que não. É, então. Então vai pra lá e depois você volta aqui e me fala se mulher não tem barba. Com quantos anos você pretende se casar? Sete anos. Com sete anos? Quando você tiver sete anos e for casar, como tem que ser o seu marido? Cabelo curto e com barba. Cabelo curto e com barba. Eu tô achando que você tá querendo casar comigo. Entendi tudo. Não, não, não. Quantos anos você acha que eu tenho? Um. Um? Eu tô vendo que você é um cavaleiro e não vai fazer satisfeita pra mim. Um brinde a este casal tão maravilhoso. Um brinde. Se você acha que eu tenho um ano, será que você não devia me dar mamar? Não. Ah, eu vou te dar. Claro, porque eu tenho um ano, ahn? Qual que é o seu? Qual que é o seu, pelo menos? É a mamadeira, eu tenho um ano só, vem cá. Oi. Mamar a minha botinha. Ah, você tem que trocar a minha fralda agora. Viu isso, Roger? 34 com carinha de 7. Eu vi. Tchau. 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 Tchau.